E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? Irmã, eu vou rimar, meu mano, e se você quiser eu vou rimar bastante, tudo bem, meu nome é maluco, uma rima, eu sou o apago, não sei levar uma pante, mas é tu hábito, em toda batalha, os caras querem citar até o nome do Kante, então eu vou viajar pro Rio de Janeiro, buscar o Orochi também, entrete, ia ser mais interessante. O, 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 o. Você sabe bem, bem, que eu já nunca vi Cabe Raul no mundo, cante bem, nunca que vi Relaxa, Demi, eu nunca mais engravidar Isso aqui é apenas uma gachação, por isso, mano, agora eu tô raiz A minha função quando eu tô nessa batalha, me cada roxinha que o presente, mano, e volta pra casa feliz O mano, a sua cara feia aqui é mais quadrento do que 100% do seu dente Que não tem talento e tal, não morre Todo presente já não morra, se eu não ter teu ataque, eu quero ver você ter a resposta Levo da sua no frio jogando, mas aí eu tô focado, não tô buscando Nessa daqui eu tô buscando, é de pente alongado Fique iniciado agora, cê foi alvejado Cala a boca, cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano, eu te traçalho Se não tivesse me calhando a metade do que eu tenho de dente Aí você tava rimando pra caralho Eu quero não, eu tenho argumento Novidade, a cara do John é pra dentro Seu mano não é rima, continua Sabe mais novidade, que depois da batalha eu vou deixar Fumar 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 Eu vou voltar no mesmo assunto, porque o papo é só no jogo Já que é pra agredir a chutar e errar a bola Aceitei o seu pouco, puse a sua cara pra fora Fumar 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 Fum Fumar 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 Fum-Fumar Fumf Fumar Fum Fum Mas quem fala isso é a rasputa, então deixa de ser uma puta, cê sabe mano, com todo o respeito, cê vai pro poder do seu irmão jogar lentinho no seu cheiro. Bruta, na moral, eu tô lembrando do filme, isso aqui não, agora eu falo com a Du, o Johnny Norbit, porque ele adora cair de boca no peru. Todo aqui tá assistindo, mas ainda no respeito, no reclama, vocês tão na live, se vocês achassem que o bagulho não tava bom, cê saia de casa e colava pra passar uma vibe. O meu bagulho é mais ou menos assim, esse bagulho que cês tão fazendo é papo de arrombado, não gostou, vem aqui, faz melhor, não critica, quem fala na net e não faz aquilo, a chama de prato. Já acabou, só paga o verso, até o meu bagulho, faz o meu. Sem ter calor, amigo, tem que te ensinar, cê rima há mais de 10 anos e eu vou ensinar a contar, aí rapaziada, perdoa a vacilação, xingando quem tá na internet, fica bravo com ele não. Ó, faz o seguinte, faz o substantivo, vem pra aldeia e vem ver ele apanhando ao vivo. Vem me ver apanhando ao vivo, cês arrombado, mas vocês nunca vão ver eu apanhando um pulgado. Ele rima mais que eu, é que eu sou um pesadelo? Qual foi? O prado tá apagando o seu cabelo? Não, o prado tá te dando um couro e você tá achando que cê é o rapazouro. Eu nunca vi o cabelo do Bob e nem meti a mala, mas se quiser eu pago o tratamento da sua cara. E só quero ver você pago o meu nome aqui, porque cê sabe que eu ser vida mais difícil. Tô besteira, olha o que se lhe fala da situação, se tu saísse ali e eu mereci o tiro, tu não ia tentar salvar a vida de magrão. Eu salvaria a vida do magrão, tá ligado fruta que eu já sou underground e pra mim você é uma fraude, eu já tô salvando a vida dele. Tô aqui no terceiro round. O que você pode vir você em toda sua gangue? Que você tá batendo de frente, é o rei do sangue? Mano hoje que vai jogar chanque? Vou acabar com o tigre só de cacau, roupa, eu não vou dar roda a porta. Eu rimo na rima, então não pode mandar rima, esse é o clima, eu tenho desistema aí mamão, esse é o clima. Eu deixo o que eu quiser, cê vai ficar frustrado, você vai agir de minha vitória aí de baixo. Essa é uma parada, vai se fuder, você não é a roupidão, você não vai lá decidir. Eu mano na moral, eu sei se fuder, eu sonho, tô olhando daqui que você fica maior que eu. Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada. Isso é pose de quebrado, você é o arrombado, vai tomar no cu, não é só você que é favelado. Vai tomar no meu cu, vai pro puto do poço, ainda sei que tá rindo de você e o puto no bolso. Olha o coitado, quer que eu pague o seu Uber? Também meu alinhado. Você tá ligado? De você né cria, pula também. Só que uns inventam, outros copiam. Não, não, você foi o primeiro. Sem maldade, você é rima pro dinheiro. Não pagou, quer não, cê tá fudido. Não valoriza o que ele paga, fica na cadeira. Eu remunho do dinheiro, tá de brincadeira. Cê acha que esse gratidão tá enchendo minha geladeira. Eu ganho do churra, rapaz. É ganho pro dinheiro, eu tenho dois filhos pra criar. Tem dois filhos pra criar, então vai na missão. Cê enche geladeira, eu encho o coração. Sabe por que que eu fico fomento? Eu passo mais com fome, garanto que eu vou só. Cê não vai morrer com fome, eu sei Johnny MC. Se eu existir, você vai continuar a ti. Porque cê sabe como é que esse bagulho é assim. Se eu tivesse o tempo, quem mais sabe dividir? Bota o bato no suporte. Você pensa realmente que você é um adversário forte? A verdade é ruim e crua. Quantas batalhas tem quem? Porque eu trabalho na rua. O avião subiu. E é por isso que você só era. Sem maldade cê faz uma rima, não parceiro. Você nunca prospera. Pra isso que você começou, não rimou nada com nada. Pelo amor de Deus, tava um bagulho maneirão, parceiro. Cadê a sua improvisada? Você me acha fracassado. Mas a sua opinião não quer dizer nada. Porque você me acha fracassado. Mas eu tô pagando as contas da minha casa. Eu apagando comédia que é faixa de casa. Você pensa que que é bom. Pensa que cê abre as asas. Sabe por quê? Faço freestyle de fato. E no detalhe é que você já era. Você pulou para o povo. Sem esquecer quem é o MC da galera. Ele é o MC da galera. É, alguém já me contou. Sabe o que que não contaram pra você? É que a temporada já mudou. Ele é a primeira da temporada, meu mano. Tá batendo de frente, eu fico trem. Então fica tranquilo. Eu te amasso ontem, hoje pode ir amassar na semana que vem. Se você falar, se você ainda estiver aqui, poder rimar. Se você ainda tiver mente, se for inteligente, E ainda conseguir confrontar. Só que você não faz rima sem maldade. Sabe por quê? Provisação. Temporada muda, MCs muda, tudo muda. Mas minha rima não. É verdade. A sua rima não muda sem a fraude. Até porque você tá mandando uma porra da minha rima rima. Daí eu não falo, não. Porque não fecha com preto, meu mano. Cheio de rima de apoio. Não fecho com preto. Mas porque que você é vindo pra mim, ó Didi Lão. Porque eu quero e porque eu posso. Sabe por que eu faço freestyle e a cama do bem? Cê gostou do cavanha? Cê gostou do bigode? Pinta os... Ah, cê não tem... Olha pra minha cara e falou que eu não tenho o bigodinho. Então você não viu nada. Olha direito, caralho. Olha se uma vacina na minha cara. Cê tá fazendo, meu mano. Sabe que agora você veio igual um sonho de valsa. Não é porque você tem bigode grosso que você é patente alta. Você já tá até bagunçado. Eu fiquei pensando como cê vai ganhar improvisado. Porque você tá capando aqui que vai ser amassado. Juro, né? Porra, você queria apanhar pro prado. Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado. Então está tranquilo, papaioto e favelado. Porque não adianta ficar com essa cara de boy. Que seu corpo vai parar lá em Niterói. Mas agora em Niterói eu me concentro. Sabe muito bem que sua mente eu adentro. Sabe tudo aqui eu tô atento. Olha quem me fala que eu tô amassado. Johnny, cara, pra dentro. Vai! Vou parar em Niterói, não pivete. Eu vou lá na batalha do cut ao kit, não kit e pete. Aê! Se eu prinde que eu tô no beat, eu vou bater montando de SP até me kit. Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei. Caraca, ainda bem que isso eu já sei. Porque cê sabe como é que é, meu mano. Pega é pra dentro que ela diz que é fã. Essa você nunca escutou? Sem maldade, speedball, speedball. Uma grande novidade. Você não anima. Viu como que você tá perdendo pra própria rima? E pra própria rima, meu mano, deixa eu te falar. Novidade é você conseguir rimar devagar. A novidade é que na função é que o Cheirão ainda não falou que cê é o maior campeão. Meu mano, eu sou o maior campeão. Chegou, mano, vou bater uma improvisação. Pode bater o cut que arrebenta. Eu queimei devagar e te batei na marcha lenta. Esse é o proceder. Marcha lenta, combinou com você. Meu mano, eu mando o show. Tô trazado, fuma no fone. É fácil fazer de me de flow. Seu galinho. Porque ela foi cumprida num lugar onde uma batalha era assistida. Todo mundo tava vendo mudar várias vidas. Cê só era o favorito da sua torcida. Valeu que não, eu já passei juiz. Antes da aldeia eu já era o maior campeão do Santa Cruz. Aê! Nunca me resolveu. Antes do Santa Cruz eu dominava a rua que deu. Aê, não leva a mão. O bagulho é de quebrada. Ele é o maior campeão do santo. O MC não entendendo nada. Olhando e dando risada. Não leva a mão de outro. Troca, tire uma pá de nada. Ah, cala a boca, isso não é fácil. Olha quem tá tirando a história do santo. O MC novato. Ah, para por isso. Faça o meu papel. Olha a grande história dele. Better Hell, Better Hell. Marcha lenta, Marcha lenta, Marcha lenta.